Eu quero saber aí quem ainda não superou o vídeo de ontem e ontem de momentos engraçados dos meninos. Gente, não sai, não sai. Eu já tentei cantar, porque fala assim, pra você tirar uma coisa da sua cabeça é só você cantar aquela música, é a dança da manivela. Meu amor, já cantei a dança da manivela, a dança do fogueirão a dança de tudo quanto é dança possível pra cantar pra tentar tirar essa porcaria da minha cabeça. E não sai, gente, não sai aquele momento que começou a falar Ai, meu Deus, o quê? Oi, eu sou o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje mais uma palhaçada de vídeo aí pra vocês dos meninos fazendo coisas engraçadas. Que é o quê? Momentos engraçados dos BTS que vão fazer o seu dia maravilhosamente bem e deixar você pra cima de um jeito que vocês não têm noção. Então se você curte vídeos assim, de momentos engraçados deles não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ative o sininho pra receber notificações de vídeos futuros aí pela frente. E também botando aquela meta de likes porque aí cada vez que vai bater na meta mais eu trago vídeos assim pra vocês, tá bom? E faz também com que o vídeo seja divulgado pela plataforma fora e deixa ele lá no topo do topo dos vídeos aí recomendados pras pessoas conhecerem cada vez mais que não conhecem ainda a BTS e também que não conhecem o canal. Porque vai que a pessoa, gente, não conhece o BTS e vê esse vídeo aqui e começa a gostar, a nossa família vai crescendo cada vez. Vai, meu amor. Então deixa o likezinho aí pra dar aquela fortalecida. E agora bora pro vídeo porque eu quero rir igual eu rir no vídeo de ontem e ontem, meu amor. Eu quero aqui chorar de tanto rir e ficar com dor nas minhas bochechas. E o vídeozinho que a gente tá trazendo é do canal de quem? Do Rei Beca. Gente, por que que... Eu sou inscrito de todos esses canais e o YouTube não sei o que tá fazendo. O kit de nome é desinscrição de tudo. Então, gente, se você não é inscrito, se inscreva no canal dela. Ativa o sininho pra todas as notificações. E deixa o likezinho aqui, gente. Eu vou mandar uma mensagem pro YouTube, eu falo assim Que porra é esse YouTube? Que tá tirando minhas inscrições assim, do nada! Eu, hein, tô ficando louca. Mas é isso, começamos agora com o Jimmy Fallon, que lá vem. Fuckin' BTS! Isso, corta assim mesmo! Eu já tava na vibe dele falando BTS, aí eu falo... Ele cortou, amei. Não vai ser diferenciado. Momento do BTS que vão fazer o seu dia. Hashtag dois. Hey, let's go! Queria derrubar o do amiguinho, mas esqueceu de cuidar do próprio, né, gato? Neguinho. Ele quis fazer a rata esperta, mas foi a rata porra. Duimão. Junkoo Williams. Olha, Zim, Vy! E após emoções que pareli through. Ficou mais Italian. Cê tchau, tchau. E o cara. Isso com um jeito, então eu falo não. Ficou mais alguma coisa. Isso. Você já começou. Isso. É isso que você fez. Espeitoso, tchau. E ai ditado, você pareceu mas för, tchau. Tchau, tchau. Sehum, não faço dúvidas aí para mim, após a mim? ... ... Como você fez aquela cinturinha? Ah, eu só choquei minha coluna para o lado Resolvi dar um soco nela para quebrar E ficar tortinha assim Que depois eu voltei para o lugar ... ... Meu Deus, aí você olha assim… Ah, é uma raquete! O Jungkook tá com uma panela. Ô, boa panela da avó. A avó tá lá, louca, caçando a frigideira. E não sabe onde foi, quando o ué veio, o Jungkook catou. Pra jogar o quê? Petecas, gente. Ele tá jogando petecas com a panela. Meu Cristo amado, qual o pensamento… O que se passa na cabeça da gata? Aí, pra completar, o J-Hope tá com o quê? Com a pá de lixo. Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. Agora, as raquetes, você pode usar isso, a pá de lixo. Aí, se você não tem raquete em casa, meu amor, e quer jogar uma petequinha pega uma pá de lixo, o outro pega uma panelinha, meu amor, e fica… Só isso. E ele ainda conseguiu um feito ainda mais foda do que isso. Conseguiu colocar a petequinha… Ah, eu acho que eu lembro a peteca, né? A petequinha juntar num negócio ali liso, que não tinha como, e conseguiu. Meu Deus, se passasse uma vaca ali, eu estaria assim… Se eu fosse a vaca que tava nesse lugar, então assim, gente, que perturbação é essa? Olha, eu ia soltar só uma cagada no meio da cara dele, se fosse a vaca naquele passo ali. Que do nada, essa gritaria… Alguém pode traduzir pra mim o que ele tava gritando? Alguém sabe? Porque, gente, tava assim meio diferenciado. Eu tô só imaginando as vaquinhas olhando pro carro, assim, falando assim… Muuu, que doido, gente. Perturbação da cabeça. Já, 1, 2, 3… Doutran! Doutran! Ralei! Perturbação da cabeça! Perturbação da cabeça! Perturbação da cabeça! Onde? 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 Perturbação da cabeça! A cabeça, é que tem 2 andas? Perturbação da cabeça! Gente, esse negócio tampado na cara não dá muito certo, porque as mãos, a gente não sabe onde que tá indo, entendeu? Vai pra um lugar ali que... Ah, tá! meu Deus olha a cara que o J-Hope fez na hora que a mão tava a cara dele tipo assim que 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 tu tá fazendo com essa mão aí ó desceu ó a cama 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 amei as bailarinas aqui do lado fazendo só a posi tátua oi 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 ae é ele e e görüşe e h t e e e Eu vou chorar porque eu já sei, eu sei, eu sei, no final não sei é porra nenhuma. Gente, mas por que era fake love a posição que eles estavam fazendo? Eu não entendi. Depois eu vou assistir até o clipe pra ver se tem alguma coisa a ver. Porque o outro tava rezando. O outro tava com a mão assim, e o outro com a mão assim. Eu não entendi. Você entendeu por que significa fake love? Ok, eu não. Ok, vamos manter a calma e ir embora. Que mesa de brincadeira é essa? Eu lembro que no sítio que eu era pequeno, eu via meus primos brincar com aquele negócio de rodando assim, empurrando com um pauzinho assim. Mas gente, bambolê, meu amor, é uma coisa que eu não consigo. Não sei como que o J-Hope conseguiu até mais da metade do percurso ali. Porque eu não consigo não, meu filho, eu não tenho gingar. Não, não, não. Dançar até que eu levo, assim, eu consigo fazer uns negocinho. Mas agora rodar a bobolê, vamos roda. Ah, pronto. Os pombos dando peitada um no outro. Tenta dura. E isso aqui é uma amizade, gente. Eles não se bateram pra nenhum deles cair na água. Então, né, eu achei que nenhum dos dois ia cair na água porque nenhum empurra o outro. Mas foi lindo também, gente. Foi igual no final lá de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes? É, foi lá. Igual a Catney Verginho junto com o outro lá. E falou que ia comer as comidinhas junto um com o outro pra ninguém ganhar. E acabou que ali nenhum dos dois ganharam. Os dois ficaram na água. Foi tudo. E eu achando que era verdade, gente. E eu tô assim, meu Deus do céu, ele quebrou o ombro mesmo. Mas ninguém correu de médico. Só os dois membros ali do BTS, o Suga e o Jimin. Então tá tudo certo. Não está, gente. Ele é pecau deenininho. Cá, dê آپ. J-hope vs Jim. Boa! how are you, Jim? changem! worn in,lynro ou Marketing! aberro! Ha, 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 ha. Jim vs V leen e41+, oooo keto! Que merda foi essa agora no final aqui, que eu achei que era do Patinho de novo. Que eu ia fazer um coen coen aqui diferenciado, mas acabou que era… Gente, nossa, que brutalidade, tirando a luva e tirando o óculos. Fiquei meio assustado. Mas a gente releva a BTS, né, gente? Então tá tudo certo. Gente, como que consegue rodar um bombolê assim desse jeito? Eu não consigo. Ah, eu vou treinar, eu vou pegar um pedaço de borracha, fazer um bombolê daquilo. E vou tentar até conseguir, porque não é possível. Só eu que não sei rodar um bombolê na cintura. Eu tô com medo! Isso! Pai Cristo amado, que susto que eu olhei… Eu tava tão focado em entender o que era a brincadeira de trás. Gente, meu coraçãozinho assim, é um pouquinho assustado. Mas eu tava tentando entender o que eles estavam fazendo ali. Que tava todo mundo torto, um com o outro, assim, ó. E o caminho, bloqueou o caminho, um puxou e bloqueou. Eu não entendi. É umas brincadeiras assim, muito assim… Como é que fala? Muito específicas, sabe? Que tem uns negócios diferenciados que a gente não sabe identificar. A nossa mente não consegue. O cabelo só mingou assim pra baixo, só o bolambeu. Amei! Ele não tava esperando, não. Tadinho! Nossa, mas caiu com uma pressão também na cabeça dele, meu amor. Eu acho que caiu desmaiado com a pressão que deu ali agora. Ok, consegue? Vai, vai, tá, vai! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E aí, não. Ah, eu acho vai. E aí, eu acho que essa coisa é a PROBABEM, você vai se metrar como call晚ia. Ah, tá? T Jet Tiffany. Mandeicience Anderson, empregue em breve depois de finalizar. Nossa, o Jin é muito cão, cara! Ele tá fazendo por graça! E o Jungkook é o que mais leva ainda, porque ele só leva um jatinho. O Jungkook leva a massa inteira. Nossa, gente, coitado do Jungkook. Alguém pega o Jungkook no colo e sai correndo com ele, que eles são... Gente, quando um é outro, coitado, o bichinho tá igual cachorro quando tá na chuva. Ready, set, go! Go! Ah, Jimin, você tem várias coisas. Oh... Eu sou uma batta de shot. Eu estou tentando. É, gente, esse foi o vídeo de hoje. Olha, nada supera esse final. Vocês podem ver com os integrantes, vocês gostam de ferrar um ao outro. Que no caso, ele tava todo mundo ferrando. O Jungkook, coitado, ele levava, mas levava uma pressão que o corpo dele fazia até sempre pra baixo quando a água batia. Que a água tava tão alta, mas tão alta, que a velocidade que ela batia ali, ele tava sem ombro, que o Jungkook ia ter que fazer uma operação de ombro. De tanta aguada que ele levou ali, tava achando que era sereia, né? Pra molhar a cauda dela, e ela não morresse focada, só com ar. Mas, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Lembrando que amanhã tem vídeo com o Tucci, e depois de amanhã tem vídeo comigo aqui. Então, conto com vocês amanhã e depois de amanhã, tá bom? Um beijo, um queijo, e até o próximo vídeo. Eu amo vocês e fui! Tchau!